Bom, antes de qualquer coisa, agradecer aí os 100 milhões de inscritos, né, que a gente finalmente pegou. No próximo vídeo eu vou tentar fazer alguma coisa diferente, um negócio meio que um especial aí pra comemorar, porque essa é a primeira marca que eu realmente consigo ter a chance de agradecer, tá ligado? Porque o resto foi tão rápido que eu nem vi passar por 50 mil nem nada, fazer um bagulho aí respondendo umas perguntas, conversando um pouco com vocês aí pra comemorar os 100 mil no próximo vídeo, que 100 mil é gente pra caralho, né? Se for ver, 100 mil já é o quê? Três vezes a população da Terra. Muita gente acompanhando aqui da Terra, acompanhando de fora da Terra, uns caras que já caíram da borda da Terra plana, que mandam mensagem acompanhando, muito brasileiro inclusive, então obrigado aí pra todo mundo. E hoje a gente vai colar aqui em Ginza, né, que é considerada a região mais cara de Tóquio, é um dos metros quadrados mais caros do mundo, tem muita loja de grife lá e tal, só que a gente, a gente cola lá não é pra ir na loja da Louis Vuitton, né, a gente cola pra ir nos becos, né, e além disso tem bastante prédio que dá pra subir até o terraço e tirar umas fotos legais lá, uma panorâmica legal dos prédios da cidade. Os prédios, eles são prédios comerciais que ficam abertos, né, então realmente dá pra você subir tranquilamente até o topo, só que é aquilo, né, tipo, apesar de ficar aberto não é pras pessoas subirem até lá, né, a gente sobe porque a gente é atrevido, contanto que ninguém veja não tem problema, então eu procuro subir sem fazer muito barulho e tal, mas qualquer coisa que eu sentir necessidade eu gravo a narração por cima aí pra comentar, né. Bom, é isso aí, vamos nessa aí dar uma explorada. Sempre que eu venho aqui pra Ginza, eu nunca desço na estação de Ginza mesmo, né, eu desço aqui na estação de Yurakucho, primeiro porque fica mais fácil pra mim, a estação é mais perto pra mim, e segundo porque eu gosto dessa região aqui, principalmente por causa disso aqui, ó, esses túneis aqui, é tipo, são passagens assim por baixo da linha do trem, tá ligado, é mais ou menos que nem o Enô lá. Até falei já no outro vídeo que é aqui em Tóquio, é muito comum os trilhos dos trens serem elevados, né, os trens passam por cima, né, e aí pra aproveitar o espaço, né, porque Tóquio é uma cidade muito grande, muito densa, né, tem, eles tentam aproveitar o máximo de espaço possível, né, então eles constroem ruas, e, enfim, tem até estabelecimentos, restaurantes aqui embaixo dos trilhos do trem, tá ligado, e eu gosto dessa, desse tipo de lugar, tá ligado, então, normalmente quando eu venho pra Ginza, eu desço aqui em Urakucho, e eu vou andando até lá, porque é pertinho também, ó, 10 minutos de caminhada, sei lá, mas, essa aqui é uma região, é bem no centro de Tóquio, né, no centro geográfico, assim, porque Tóquio é uma cidade que tem muitos centros comerciais, assim, né, é difícil você, é difícil você dizer que um lugar é mais centro do que outro, assim, tá ligado, mas aqui essa região fica no centro geográfico mesmo de Tóquio, assim, e é considerada a região mais, mais cara de Tóquio, a região mais chique de Tóquio, né, tem um monte de loja de grife aqui, de lojas caras, tá ligado, inclusive o, o metro quadrado aqui de Ginza, é um dos metros quadrados mais caros do mundo, o metro quadrado aqui em Ginza é mais de 20 mil dólares, um metro quadrado é mais de 20 mil dólares aqui, né, então, o bagulho realmente não é pra qualquer um, tá ligado, só tem lojona aqui, só tem mar de loja de marca cara, tá ligado, e mesmo quando você anda aqui por essas ruas aqui, aqui ainda não, né, porque aqui ainda é Uracucho, né, que eu falei, mas indo mais pra frente, onde a gente vai lá pra Ginza, você anda na rua, você vê a galera mó bem arrumada, tá ligado, só os caras de paletó gravata, as meninas de vestido, então é uma região que eu gosto de tirar foto, né, porque você consegue achar uns indivíduos interessantes, assim, tá ligado, tá sempre umas pessoas bem arrumadas e tal, tem bastante táxi também, né, também dá pra achar bastante cozinheiro pelos becos, então é uma região que é boa pra tirar foto, vocês sabem que eu demorei, né, pra começar a explorar essa região de Ginza, justamente por ela ser a região mais chique de Tóquio, tá ligado, eu achava que não valia a pena, porque vocês estão ligados, né, que eu gosto de, de uns becos, né, gosto de uns bagulho nada a ver, e aí eu pensava que aqui em Ginza não ia ter essas coisas, né, porque é tudo mó chique aqui, né, eu pensava, ah, mesmo se tiver um beco lá em Ginza, vai ser um beco gourmet, tá ligado, não vai ser o tipo de lugar que eu gosto, né, então eu demorei pra, pra começar a explorar, eu vinha muito aqui pra Yurakucho, porque aqui eu falei, né, tem essas passagens embaixo da linha do trem que eu acho da hora, mas lá pra Ginza mesmo eu demorei pra explorar, né, mas aí eu comecei a ver uns vídeos de uns fotógrafos aqui em Tóquio, tá ligado, e eles iam direto lá pra Ginza, e eles passavam por uns lugares da hora, né, subiam uns prédios da hora, e aí eu falei, ah, vou começar a explorar, né, e aí acabou que eu achei esse lugar que a gente vai hoje, que, assim, é muito louco até, tipo, você olha assim, tipo, o bairro todo, aí do nada você encontra um lugar que nem esse que a gente vai lá no meio dos prédios, assim, é um contraste muito grande, assim, tá ligado, e é isso que eu acho da hora, assim, porque é, na verdade, é um dos becos mais, mais sombrios aqui de Tóquio que eu conheço, acho que é um deles, acho que esse é um deles, e ainda por cima tem os telhados que dá pra subir, é um lugar bem interessante pra tirar foto, assim, e realmente, assim, tipo, é um lugar, assim, que é bem fundo, assim, em Tóquio, tá ligado, é o tipo de lugar que você não encontra mesmo conteúdo sobre esse lugar em lugar nenhum, até porque não teria por que alguém mostrar esse lugar mesmo, né, não tem por que alguém ir lá só eu mesmo que gosto desse bagulho, mas, é, acho que vocês gostam também, tá, a gente vai explorando a metrópole, tipo, no mais fundo que dá, tá ligado, aqui é a região de Ginza, saindo aqui desse lado agora aqui, já é Ginza, né, já deixa de ser Yuraku-chô aqui, é, a região de Ginza também é conhecida por ser a região de Tóquio que tem a maior quantidade de lojas ocidentais também, tem isso também, e, e é considerado mesmo, assim, um dos lugares mais luxuosos do mundo mesmo, assim, tá ligado, só os milionários mesmo, tem umas lojas aqui que você anda, assim, essas lojas, tipo, de decoração, aqui tem uns bagulho, assim, umas estátuas, assim, uns bagulho gigante, assim, que você fala, mano, não é possível, tá ligado, pra alguém comprar isso, o cara tem que ter, tipo, uma, tá ligado, uma mansão pra botar um, uma estátua desse tamanho no meio da sala, tá ligado, então, é um lugar bem, assim, tipo, definitivamente não é o lugar que eu colaria pra ir numa loja, tá ligado, os caras vêm aqui pra comprar artigo de luxo, a gente vem pra entrar nos becos e subir nos prédios, mas é o que dá pra gente, tá ligado, e, na verdade, é o que eu acho mais da hora mesmo, esse cruzamento aqui é o cruzamento mais famoso de Ginza, tem esses telões aí, discreto, né, cruzamento discreto, mas aqui tem muitos prédios diferentes, tá ligado, a arquitetura é bem diferenciada, é tipo o Moscar Freire, tá ligado, é o bairro, é como se o bairro inteiro fosse o Moscar Freire, assim, é cheio de loja conceito, cheio de... é um bagulho todo gourmet, mano, um bagulho todo gourmet aqui. Indo direto aqui, também é rapidinho pra chegar na Tokio Station, também, é, a Tokio Station também fica bem bonito lá de noite, não é muito meu estilo, tá ligado, não é muito meu estilo de fotografia, mas é um lugar bonito, inegável, inegável que é um lugar bonito, de noite fica legal também com as luzes, mas é um negócio mais clássico, assim, um negócio mais... né, não é uma quebrada, né, eu gosto de tirar foto de quebrada, então, eu não colo tanto lá, mas... Tokio Station é aqui perto, também tem o palácio ali do Imperador, o Imperador do Japão realmente mora num palácio aqui no centro de Tokio, tá ligado, e tem um jardinzão na frente, também é bonito, tá ligado, mas vocês estão ligados que não é meu estilo, né, um dia eu posso até colar nos bagulhos desse aí, assim, mas... vai fugir pra caralho do tipo de conteúdo que eu faço, né, mas... Às vezes é até bom, às vezes é até bom dar uma explorada, porque vai que a gente acha alguns bagulhos underground por lá, tá ligado, vai que a gente consegue entrar pelo esgoto do palácio do Imperador, tá ligado? Aliás, teve notícia agora recente, né, que a filha do Imperador aí, filha, sei lá, a princesa aí do Japão, ela abriu mão, né, da realeza, porque ela casou com um maluco normal, ela não quis casar lá com... com os caras lá da realeza, aí ela abriu mão da posição dela lá de princesa lá, pra casar com o maluco e ela vai morar nos Estados Unidos com o cara. Tá certo. Tá certíssimo, na verdade. Mas o, tipo, o Imperador aqui no Japão, ele é tipo a Rainha da Inglaterra, lógico, né. Ó, nem sei que porra é essa, é um Porsche, mano, é o quê? Nem sei. Mas... É, então, o Imperador é tipo a Rainha da Inglaterra, né, não tem poder nenhum, lógico, né. Ele é só uma figura emblemática, assim, né, só um simbólico, né. Mas os caras gostam, né, os caras gostam. Essa avenida aqui é a avenida principal, né, de Ginza. A maior parte das lojas famosas ficam aqui nessa avenida, né. É, quase tudo, quase tudo loja de roupa, né. Tem da Gucci, tem da Louis Vuitton, tem do Rolex, do Chanel. Tem também uma Apple Store aqui também. Não sei se já passou. E o interessante aqui é que as ruas aqui de Ginza, elas são tudo perfumadas. Acho que eles botam perfume nas lojas, também as pessoas na rua devem tudo andar cheio de perfume, né. Então, andando por aqui as ruas são tudo perfumadas. Eu não sei muito da história de Ginza, não, mas eu sei que teve uma... teve um incêndio aqui. Não sei que é, acho que em 1800 e pouco teve um incêndio. antes disso não era uma área de luxo, né. Aí depois desse incêndio, que acho que pegou, sei lá como é que foi esse incêndio, que pegou o bairro todo. Aí eles começaram a reurbanizar, né, reconstruir. E aí que ficou desse jeito aí. E até hoje é considerado, assim, um grande exemplo de urbanização, né, de reurbanização. O trabalho que eles fizeram pra reconstruir esse bairro todo aqui. Aqui a gente já vai se metendo nos bequinhos. Essa parte aqui de Ginza ela já é mais vazia. É assim, tipo, as ruas são vazias, né, mas os prédios aqui em volta, quando você anda por esses becos assim, você ainda consegue ouvir bastante gente conversando lá dentro. Acho que é porque os prédios comerciais aqui, né, cada andar é um estabelecimento e tal, então, tipo, acho que a galera vem toda já, tipo, a galera já chega aqui de carro, de táxi, né, todo mundo tem dinheiro. Ninguém vai ficar, tipo, a pé na rua, tá ligado? Os caras já chegam, já entram direto no lugar onde eles vão, já se nem vê os caras na rua, tá ligado? Então as ruas aqui elas já são bem pacatas e isso é bom pra gente subir nesses prédios que nem a gente vai subir agora. Porque não fica ninguém, tipo, vendo que você tá, né, entrando nos prédios nada a ver. O estrangeiro com a câmera entrando num prédio pra subir até o telhado, tá ligado? Olha aí como as ruas já são bem pacatas, né? Se liga no beco que a gente vai entrar, velho. Putz, tem uma pessoa vindo, peraí. Olha esse beco, velho. Na região mais cara, uma das regiões mais luxuosas do mundo. Olha o beco que a gente acha, velho. Eu gosto muito desses... desses fios aqui no teto, tá ligado? Eu já vim tirar muita foto aqui, já, velho. É o tipo de lugar que... você consegue imaginar tranquilamente o Rick Deckard num beco desses, tá ligado? Um bagulho muito cyberpunk. É o tipo de lugar... que só tem rato e bacagaijim, tá ligado? Bagulho de filme de terror, né? Mas eu acho muito louco, velho. Na moral. O contraste, né? Tipo, você tava ali na rua, lugar mó luxuoso, a rua limpinha, os prédios muito loucos. Aí você entra aqui, o lugar parece uma favela vertical, tá ligado? É o avesso da cidade, né? É a parte que não era pra você ver, não era pra mostrar essa parte aqui. A gente sai aqui. E aí tem que ser sneak aqui, ó. Tem que ser rapidão, ó. Foi. Agora, bora subir, sei lá, 10 andares de escada. Chegar lá, já vou... A pressão já vai tá lá no pé, o sangue vai tá tudo no pé. Ah, esses tamancos aí, eles tão sempre aí, velho. Já até tirei foto deles outras vezes. Tão sempre nessa posição aí, não sei se... se eles tiram e põem de novo, sempre na mesma posição, ou se... fica aí mesmo, direto. Deve ser... algum estabelecimento aí, não sei se... Será que é um puteiro, velho? Pode ser, mano. Que seja um puteiro de luxo. Esse aqui é os fundos do prédio, né? A escada dos fundos do prédio. A gente sobe... Ninguém usa essa porra, mano. Mesmo quem vai nos bagulho aqui, sobe de elevador, né? Vamos guardar chuva. Tchau, tchau, tchau. A quantidade de informação que tem aqui, tá ligado? Mano, o que eu acho muito louco daqui, é que esse prédio, ele não é, tipo, muito alto, tá ligado? Os prédios que estão em volta são até mais altos do que ele, tá ligado? Então, tipo, é diferente, por exemplo, você sobe, por exemplo, na... Sei lá, na Tokyo Tower. Na Tokyo Skytree, tá ligado? Nesses pontos de observação aqui de Tóquio. De lá você tem uma vista, tá ligado? Tipo, esses pontos de observação, eles são muito mais altos do que a cidade toda, tá ligado? Então, você consegue ver, tipo, uma panorâmica, assim, de tudo de cima, tá ligado? É da hora também, mano. Mas é um bagulho muito comum, tá ligado? É um bagulho, tipo... É um bagulho que todo mundo vai, todo mundo tira foto dessa porra, tá ligado? Aqui, velho... Aqui a gente tá, mano, engolido pela cidade, tá ligado? Aqui você sente de verdade, mano, que você tá na cidade, tá ligado? Você tá rodeado por concreto, mano. Olha isso, mano. O bagulho é uma... É uma selva, tá ligado? Aqui onde a gente tá, é em cima do beco que a gente passou lá embaixo, né? Aqui na beirada aqui, dá pra ver. Olha lá, ali é o bequinho. Às vezes passa alguém ali, é bom tirar foto também. Agora eu vou parar de gravar, que eu vou subir essa escadinha aqui, né? que lá de cima dá pra ter uma vista ainda um pouco mais legal também. Já estamos aqui, né? Em cima da escadinha. Olha só como daqui a gente consegue ver o quão densa é a cidade, né? Tipo, os prédios eles são grudados uns nos outros, né? Porque não tem espaço mesmo, tá ligado? Essa é uma panorâmica que você não consegue ter, tipo, indo nesses pontos de observação que tem por aí, tá ligado? Até por ser tudo tão grudado assim, é que formam esses becos, né? Que a gente passa. E é por isso também que, por ter tanta... tanta necessidade por espaço, é que... eles aproveitam os becos o máximo possível, né? Olha só, mano, o bagulho... é uma selva mesmo, tá ligado? É uma bagunça de... concreto, de antena, de... de exaustor e de... é muita informação, tá ligado? Por isso que eu venho aqui pra tirar foto às vezes, porque a gente consegue pegar umas fotos bem... diferentes. Eu gosto dessas baguncinhas, assim, dessas coisas, tipo, bem urbana mesmo, tá ligado? Então, esse aqui é o tipo de terraço que eu gosto bastante, ainda mais nessa região, né? Um dos principais centros de Tóquio. Uma das regiões mais caras do planeta. Bom, como vocês puderam ver, em cima do prédio, tava muito escuro, né? Difícil de ver pela gravação, mas... pelas fotos dá pra ver como é que é, né? Tem bastante caixa de ar-condicionado, bastante tubulação, bastante fiação, é um lugar com bastante informação, assim, é um bagulho que eu gosto, né? Essa pegada mais urbana. Inclusive, pra tirar foto lá em cima, a gente tem que... normalmente, pelo menos de noite, né? Tem que fazer a exposição manual, uma exposição longa, né? Mas o bom é que tem bastante lugar pra apoiar a câmera, né? Então ela não se mexe. O cenário estático, né? Um monte de prédio também. É fácil de fazer uma longa exposição. Esses telhados aí de Ginza, eles lembram, inclusive, também os telhados da favela vertical de Kung Lun, né? Lá em Hong Kong, que eu já citei no outro vídeo aqui, nos becos. Apesar de que não tem nada a ver, né? A gente tá ali na região mais cara do mundo. A favela vertical de Kung Lun era um lugar de pobreza, né? Mas a estética é muito parecida. E é isso aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. De vez em quando a gente vai subindo aí em outros prédios, que tem outros lugares aqui de toque também. Deixa aquele like desgraçado. E é nóis, mano. E é nóis, mano.